E aí pessoas, meu nome é Flávio Machado e vamos fazer mais um Gameplay de Satisfactory Como vocês estão vindo aqui atrás de mim, galera, nós vamos produzir uma fábrica de Smart Plating, tá galera? Vamos produzir 15 Smart Platings por minuto, tá? Vai precisar de uma fábrica de um tamanho bem legal, mas vocês vão ver no Gameplay, vamos embora E antes da gente começar esse Gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza pessoal? Assista este Gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se não for inscrito, inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza pessoal? Vamos lá, ó, a gente fez uma live, certo? No final de semana passado desse vídeo aqui Em que nós estamos construindo esse prédio aqui gigantesco, tá? Esse prédio aqui gigantesco, galera, é um projeto que eu vou mostrar pra vocês, não vou entrar em detalhes agora, tá? Mas vou mostrar pra vocês Esse prédio é um projeto em que a gente vai produzir tudo que a gente precisa produzir de ferro e de cobre, tá? Todos os materiais que usam ferro e que usam cobre pra produzir primariamente vão estar sendo feitas nessa mega fábrica que você tá vendo Lingote de ferro, lingote de cobre, chapa de ferro, chapa de cobre, barra de ferro, parafuso, frame modular, placa reforçada de ferro, rotor, smart plate Tudo vai ser feito aqui nessa fábrica gigantesca Qual é o porém? A gente ainda está, como disse o pai do Tony Stark Nós ainda estamos limitados pela tecnologia do nosso tempo A gente não consegue fazer essa fábrica rodar 100% Porque esteira A gente precisa das esteiras nível máximo pra fazê-la funcionar 100% Tá, galera? Mas isso não deve impedir o nosso progresso Então, ó Eu vou colocar pra vocês dois links No comentário fixado Um dos links É pra essa beleza aqui que eu vou mostrar pra vocês agora Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês é o projeto do Deep É essa fábrica gigantesca, tá? Esse site é bem legal Satisfactory Calculator Aqui você diz o que é que você quer fazer Né? E ele calcula pra você exatamente o quanto você precisa Isso é muito legal Então o Deep colocou que essa fábrica tem que produzir 400 concretos 180 barras de ferro 225 parafusos Por minuto Tudo por minuto, tá? 110 placas de ferro 45 placas reforçadas de ferro 52 chapas de cobre 60 modular frame 33 rotores 45 fios É... Isso aqui é pra armazenar, tá? Armazenar 45 fios Esses itens individuaizinhos é pra armazenar É pra gente Pra eu e o Deep usar Tá? 60 cabos E 15 smart plates Então ele gera pra gente Todo o setup Lindão, uai Você vai precisar De quase 60 esmeltas Você vai precisar Dividir essas esmeltas A produção em 3 Uma com 180 Outra com 6, 187 Outra com 915 Que vai usar nesse construtor Que vai usar pra produzir as barras de ferro Nesse construtor Pra fazer essa quantidade de parafuso Tá vendo aqui, ó Então isso daqui ele diz exatamente como você deve montar a sua fábrica Tá? Pelo menos as fábricas que você precisa Como você vai arrumar Aí, meu amigo É com você É problema seu Tá? Por quê? Deep, o que a galera ia fazer se a gente fosse explicar como é que a gente montou essa fábrica? Rapaz, simplesmente ia ter um tilt Porque isso aqui é uma maluquice Que da nossa organização, do nosso jeito Cada um tem a sua Cada um vai pensar de uma forma diferente Então se a gente explicasse Além de a gente ficar num repeteco Vocês não iriam prestar atenção Não iriam entender também E a gente já se perde aqui dentro E como é que a gente vai explicar um negócio que a gente mesmo se perde? Pois é Tá? Então toda essa produção de item que vocês estão vendo aqui Normalmente está sendo entregue misturado Essa fábrica PV Espírita de Inteligência no futuro Misturada aqui embaixo Então, ó Olha a quantidade de cabo que tem aqui Fio, chapa, tá vendo? A quantidade de parafuso De vara, de ferro Placa reforçada tem muita Tá? Então, galera É isso Nós estamos limitados Nós não vamos entrar em detalhes nessa fábrica Mas assim Você pode Produzir ela E você arruma como quiser Porque Satisfactory é um jogo que não te limita Né? Você pode Você pode fazer essa fábrica aqui Toda num tono gigantesco É Vai fazer a parte da forma do tamanho do mundo e faz Ou tu pode fazer um baita prédio Como ele está fazendo Ou você pode fazer É super compacto Tem gente que gosta de fazer compacto Aí vai do seu gosto, tá? O importante é você saber O que é que você precisa E essa é a ideia É Hoje Nós vamos Enquanto o Dick está trabalhando nessa fábrica monstra Quem está fazendo ali live Né? Porque demora para fazer muito Ele passou duas horas de live Só fazendo isso E não terminou Tá? É... Quatro horas de construção aqui Por aí Por aí Tá? Hoje a gente vai fazer o Smart Plating Que é um dos itens que está aqui em cima de mim Que a gente precisa fazer Para poder desbloquear o elevador Então galera Eu cheguei aqui no... No Satisfactor Calculator E botei aqui Quero fazer o que? 15 Smart Plating E marquei algumas receitas alternativas O parafuso feito a partir da barra Do lingote de ferro Certo? E a placa reforçada feita com cobre Tá? Para a gente poder economizar um pouco o ferro Tudo que a gente precisa Olha aí Uma mineradora Gerando quase 300 ferros Uma mineradora gerando 50 cobras Ou seja, um pouquinho Preciso de cobre Um pouquinho mais do que 9 smelter Ou 8 smelter com 1 com upgrade É uma possibilidade também As barras que são produzidas por essas Vão ser divididas A maioria Para esse daqui 93 Para esse daqui 75 Para esse 75 Para esse Esse vai fazer Placa de ferro Esse vai fazer Barra de ferro Esse vai fazer Parafuso A maioria dos parafusos vem para a montagem do Do rotor Que vai usar iron rod e parafuso A vara de ferro Para fazer a placa reforçada A placa de ferro com cobre E tudo no final junta Para fazer a smart plate A gente está Como ele disse Estamos fazendo essa fábrica galera Para adiantar O elevador Enquanto a fábrica grande produz Porque a ideia É o seguinte A ideia é a gente matar Essa fábrica de ferro aqui Aquela fábrica de cobre A fábrica de smart plate E levar para cá Para essa grande Dessa grande Vai suprir isso Tudo que está montado Aqui Desmontar isso tudo Ele vai centralizar as coisas Isso Então Deixa eu arranjar um lugar aqui Bom para começar A construir uma plataforma Só para fazer essa Essa microfábrica Eu acho que eu vou subir aqui Eu vou fazer aqui no alto Pegar aqui o concreto Botar aqui a A pedra fundamental Vamos mudar o modo de construção Para ZUP E aí ZUP ZUP Vocês entenderam como é que funciona O ZUP ZUP Deixa eu tirar essa árvore Que ela entrou no meu caminho Né? Ninguém mandou ela crescer aqui Então vamos lá Então vamos começar Nosso projetinho Então os links Vão estar aí na descrição Tá galera Vocês vão seguindo aí Segue eles aí Bonitinho Então vamos lá Então temos que fazer 11 smelter Então vamos Vamos botar as smelter aqui Então nove para cobre E duas para ferro Vou dar um espaço aqui assim De uma smelter entre elas Pronto Perfeito Então uma coisa bem legal galera Para você não ficar abrindo E fechando Você escolhe o cobre O ferro Aí dá Ctrl C E vem Ctrl V Ctrl V Ctrl V Tá vendo? Não precisa abrir Ctrl V Então daqui vai sair Muito ferro Perfeito Perfeito Então nesse estágio A gente vai conseguir Produzir isso aqui tudo Só não vai ter Estilo suficiente para parafuso Mas por resto vai dar Então vamos lá Eu vou literalmente roubar Uma das Uma das máquinas do Deep Se bem que ela não está sendo usada No momento Essa mineradora aqui Não está sendo usada Uma coisa que o Deep falou galera Você aperta a tecla N Barra de busca Se começa a escrever o que você quer Split Aperta Enter Já era mesmo Ou usa como calculador É Cara isso aí é indispensável Se usar isso aí como calculador Usa como calculadora Como assim? Que uma conversa? Você escreve números E usa Divide, multiplica, soma e subtrai Ah Entendi Isso eu fiz aqui 10 mais 20 Ah É bom demais Ó Isso aí é Isso é fantástico Perfeito Para um jogo Que você né Conta Rapaz Botão do meio do mouse também É se você não quiser Né Ferrinho chegando Agora tem que trazer O cobre O cobre galera É o seguinte A gente não tem muito cobre Então Eu meio que vou roubar O cobre do Deep Entendeu? Ele não sabe não Mas eu vou rapelar A esteira Trazer pra cá Entendeu? É o que? É o que? O que? Cobre? O que? Cobre? Cobre? Ele não sabe não Eu vou chegar aqui Ó Tá Split Ainda vou Literalmente roubar Metade da produção dele Não vou usar tudo não Entendeu? Mas eu vou roubar aqui Ó Tá tipo Abanão Como ele não consegue levar 900 certinho pra lá Então essa esteira Vai passar metade pra cá Então tá de boa Eu só preciso de 50 por minuto É pouco Não é muito não Tá vendo? Como eu tô produzindo É isso que eu falei pra vocês Que não importa como você vai montar Eu tô produzindo minha plataforma alta Eu posso fazer a plataforma infinita aqui Até aquelas montanhas do outro lado Se eu quiser Não tem nenhum problema Não tem nenhum problema Então vamos lá Próxima etapa agora é Já estamos fazendo ferro Agora precisamos fazer É Os construtores Né? Então Temos Vamos fazer oito construtores Produzindo só Parafuso Então Construtor Agora eu quero Quero ver se eu faço Um setup legalzinho Aqui Pra não fazer lado a lado Porque senão vai ser Lão grande isso aqui E eu gostaria De ter o meu O planador elétrico Véio Ah Isso aí É sonho de consumo Eu acho que ele libera No próximo do TIA É Se for no próximo do TIA Eu vou ficar muito feliz Então aqui nós só temos Esses oito aqui É só pra produzir Parafuso Usando a receita alternativa Tá? Isso é importante Esse aqui vai produzir Pela metade Né? Que eu preciso produzir Trezentos e setenta e cinco Então cinquenta vezes oito Dá quatrocentos Então Eu preciso Fazer só vinte e cinco Aqui Dá pra escrever se quiser Como eu vou usar Todo esse ferro E a esteira é capaz De transportar Todo o ferro Que tem aqui Eu vou pegar Toda a produção de ferro E trazer pra cá Como eu disse galera Cada um arruma Do seu jeito Do jeito que achar melhor Eu vou arrumar Essas fábricas De um jeito diferente Do que o DIP Costuma fazer Não é tão diferente Assim não Mas Vocês vão ver Vocês vão ver Bom Eu vou fazer Esse mesmo setup Do outro lado Só que Ao contrário Vou fazer aqui assim Invertido Vou dar um pouquinho De espaço Pra poder construir Os splits Então Mais oito Aqui assim Então nós temos aqui Sete e meio Oito Sete e meio Produzindo parafuso Temos que ter Cinco Produzindo iron rod Então Copia e cola Dois E os outros Dois e meio No caso Os outros três Produzindo iron plate Então um Dois E você Produzindo Dois e meio Pronto A gente só precisa de cinquenta Maravilha Lindão Perfeito Maravilhoso Delicioso Bom Eu vou passar o ferro Por aqui É Eu acho que eu vou construir Mais uma linha Aqui de cimento Então vamos Vamos botar Splitters Splitters Uma pra ir Outra pra voltar Essa é a vontade Do copio Eu fico Dá pra ficar Construindo aqui Enquanto Construindo Isso é Agiliza muito Ah é Satisfactory copio É um jogo Que acelera bastante Porque Tá trabalhando em equipe Aqui Ficou alinhado Simétrico Bonitinho Não Não ficou Eu vou cometer o fígado Mas sinceramente Pobrema São linhas de produções Diferentes Não vou me preocupar Com isso não Pronto Toda nossa produção De ferro Já tá sendo Vindo aqui Já tá sendo entregue Aqui Bonitona Tá Só precisa ter energia Pra poder As máquinas Começarem a funcionar Aqui Precisa ser Mais um Splitter Pra que assim O restante da produção Vai lá pro outro lado Agora Devagarzinho Vocês estão vendo aqui Galera Que todas as fábricas Foram acionadas Tá Todas já estão trabalhando Perfeito Agora a gente vai tirar A produção Disso aqui Disso aqui Pra poder Seguir em frente Tá Mas antes Vamos fazer a nossa produção De cobre Tá Já tá Já tá produzido ali Na verdade Temos que fazer Quatro montadoras Agora Fazendo Fio de cobre Vamos lá Eu vou fazer aqui Galera Três linhas Três linhas Uma pra entregar Todas as Os parafusos Na verdade Parafusos Se eu não me engano Vai precisar de duas linhas Só para o parafuso Então deixa eu fazer Umas contas aqui Cinquenta por minuto Cinquenta Sem Eu vou fazer duas linhas Com Tentar pelo menos Metade Metade Pra gente Tentar Testar Ó Temos aqui Então Duas linhas De parafuso Uma com quatro E outra com quatro Três e meia Mais ou menos Tá Que essas linhas De parafuso A gente vai entregar Todas em quatro Montadoras Quatro Dessas montadoras Aqui Que eu não sei Nem onde é Que eu vou botar Elas Tem que pensar Que talvez Aqui no final Vai dar Pronto Dei Então eu vou ter Que dividir Essas linhas Entre essas Então Supondo que eu Vá dividir O parafuso Aqui Deixa eu fazer Umas contas Qual a ideia Que eu vou fazer Aqui A linha de baixo Como é que tem A maior produção Eu vou fazer Com que ela entregue Aqui Entregue Aqui E o restante Siga em frente Tá A linha de cima Eu vou fazer Algo parecido Galera Como é que Aqui funciona Né Como a linha De baixo É a mais forte É a que tem Mais parafuso Vindo Então ela vem Entrega Vai abaixar Essas duas Marcas O que sobrar Segue em frente Nesse merger A linha de cima Quer dizer A linha de cima É a que tem mais Né Isso tá invertido Pronto Você que é a linha de baixo Vem até aqui E você que é a linha de cima Vem aqui E vem aqui Pronto E aí Ele vai encher Esses dois O que restar Segue em frente Complementa a linha mais fraca E enche esses dois aqui Perfeito Agora eu tenho que trazer Para esses caminhos Aqui As placas de ferro Que tem que vir para cá São as varas de ferro Eu me bananei Toda aqui agora Galera Então vara de ferro É daqui Até essa última Aqui Pronto Pronto Perfeito Prontinho Estamos produzindo o rotor Agora Pronto Pronto Perfeito Prontinho Agora Tudo que eu preciso Galera Fazer São mais três Desses aqui Que eu vou botar Mais pra lá Pra gente fazer As placas reforçadas De ferro Que vai usar Os fios Que a gente está Produzindo aqui E vai usar As placas de metal Que estão produzindo ali Então vamos expandir Isso aqui Mais um pouco Aqui vai ter mais Três desses Agora é só Trazer as placas Agora Deixa eu Vou trazer Por cima Dessa vez Ok As placas Estão vindo Fio de cobre Já está saindo Da produção Indo pra lá Agora vou fazer A mesma coisa Para o ferro Bota O ferro Aqui em cima Assim Pronto 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 Maravilha Estamos garantindo Agora A construção Da placa Reforçada Agora é só Juntar Essa produção De tudo Isso aqui Em Sete Montadoras Pronto Então Essas sete Montadoras Vão fazer Smart Plating Copiando Aqui Maravilha Todas Com Smart Plate Agora é Puxar A produção Das placas Reforçadas E dos Rotores E botar Aqui Pronto Então Estou trazendo Aqui A placa De ferro E os Rotores Eu gosto De Isso aqui É uma divisão Que eu gosto De fazer Uma Vem pra cá Outra Vem pra cá Eu fiz Isso muito Na Minha Fábrica Do Lixo Do Reator Nuclear Pronto Nós temos Sete Fábricas De Smart Plate Cada Um Usa Dois De Cada Material Ou seja 14 Nós Estamos Produzindo Inclusive Em Excesso Estamos Produzindo Mais Do Que A Gente É Do Que Precisa Para Construir As Smart Plate Ou seja Vai Sempre Vai Sobrar Um Pouco De Material E Isso É Bom É Bom Que Sobre Um Pouco De Material Tá Pessoal Então Galera Finalizamos Aqui Deixa Só Eu Fazer Organização Aqui Botar Um Desse Aqui Para Armazenar Os Itens Pronto Temos As Smart Plate Aqui Sendo Entregue Já Produção Vindo Aqui Lindona Nessa Brincadeira A gente Já Produziu 55 Já A produção Aqui Deve Estar De vento Em Poupa Galera A produção Tá Os materiais Não param De entrar As fábricas Estão Trabalhando O tempo Inteiro Entendeu Ou seja Bom Demais Galera Bom Demais Beleza Pessoal Então Espero Que vocês Tenham Gostado Satisfério Que tira Um jogo De Construção De Muita Fábrica Muita Coisa Tudo Isso Para A gente Poder Evoluir Construir O elevador E testar Os Materiais Valeu Pessoal E Até A Próxima T Vai T T T T T T T T T Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma